Nós estamos aqui na Provence Companhia, nova loja aqui no Shopping Rio Plaza, em Botafogo. Ao meu lado, a atriz Luciana Picorelli, madrinha de bateria da União da Ilha e atriz do Zorro Total. Luciana, é um prazer ter você aqui no nosso programa. O que você está achando da nossa locação aqui? Linda, não é? Maravilhosa, é um prazer estar aqui com você também. Estou gostando muito, bem legal aqui. Estamos aqui na Provence Companhia, linda loja, novas instalações aqui, inauguradas recentemente. Lembrando que a Provence Companhia também está localizada lá no Casa Shopping, na Barra. Luciana, para começar, eu queria perguntar para você sobre o carnaval. Você que é bastante conhecida pelo pessoal de casa, por estar aí sempre mostrando o seu corpo lindo no carnaval. Eu fiquei sabendo aí que no ano que vem você não vai desfilar mais. Conta isso para o pessoal de casa. Pois é. É 10 anos de Sapucaí que eu fiz esse ano. Um presente, assim, vim na frente da bateria da União da Ilha. E a minha despedida, minha despedida. Muita gente fala que está muito cedo ainda para eu falar que eu estou me despedindo do carnaval. Mas o carnaval, por trás daquele glamour todo, tem um gasto muito grande que, na verdade, é um gasto junto com uma série de coisas que não agradam muito bem. Então, eu resolvi me afastar do carnaval para eu poder ter um pouco mais tempo para o meu trabalho e um pouco mais de paz. E qual o seu foco agora na sua carreira em 2010? Vai continuar no Zorra Total? O que você pretende fazer? Já que você vai sair do carnaval, como é que é isso? Vai mudar um pouco a estética da Luciana Picorelli? Esse perfil da gostosona? Isso agrada você? Não? Conta um pouco para a gente. É, não é que agrade ou não, né? É normal, mas, assim, não é muita coisa que eu gosto. Eu vou continuar no teatro. Espero estar no Zorra Total. Seu Sherman me deu uma oportunidade única. Mas eu vou continuar no... Quero fazer teatro, quero fazer... Quero voltar para o teatro. Eu sinto muita falta do palco, assim, do teatro. Peças infantis que eu sempre fiz. Eu sinto falta desse meu lado com criança, sabe? Desde quando eu entrei no carnaval, entrei no Zorra, eu mostrei muito o lado gostosona, assim. Coisa que eu nem me sinto, assim. Então, eu queria voltar um pouco para esse meu lado, que é o teatro infantil. Conta um pouco, então, sobre as suas origens. De que cidade que você é? Você é carioca mesmo? Como você começou no mundo artístico? Como você começou? Foi no teatro as suas origens? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Desde novinha, eu sempre fiz teatro. Desde os 10 anos de idade. Mas eu comecei como dançarina do Copacabana Beach. Eu dançava funk e melody. E aí, dançarina não estava dando muito agrado, muito dinheiro. E eu tive a primeira participação na televisão, que foi no Zorra Total. Que foi o trabalho que eu fiz. Fiz participações também em Caras e Bocas. E eu gostei muito, mas, na verdade, eu comecei como dançarina de funk e melody. E essa parte, na televisão, você falou que você... Esse aspecto da gostosona, esse perfil da gostosona não está te agradando muito. Que papel você gostaria de fazer na televisão? Bom, ator não escolhe papel, né? Acho que não existe pequenas falas. Existem pequenos atores. Eu gostaria de fazer qualquer papel que dê para eu mostrar, não o meu lado gostosona, mas o meu lado de atriz que eu estudei, que eu fiz teatro, fiz pela Cal. Então, muita gente olha a gente assim e não imagina que a gente estudou, né? Bonitinha, está com o corpinho, está ali na televisão. Então, eu queria muito fazer um papel bem chocante, assim, que dê para eu mostrar o meu lado atriz. Tipo o da Carolina Dickmann, que ela teve que raspar a cabeça. Aquele papel, acho que ela não teve que provar nada para ninguém, porque ela já... Todo mundo sabia que ela era uma boa atriz. Mas eu queria... Esse lance, entende? Você queria explorar um pouco mais esse seu lado atriz fazendo um drama, ou um papel que tocasse um pouco mais nas pessoas, algo ligado a uma causa social, ou alguma doença, alguma coisa assim que tocasse mais as pessoas, é isso? Com certeza. Até para eu mostrar esse lado, até para eu mostrar tudo que eu já estudei, tudo que eu sei e que eu estudo até hoje e pretendo estudar para sempre. A gente nunca tem que parar de estudar, porque o ator tem que sempre estar renovando, sempre aprendendo técnicas novas. Então, eu tenho vontade de fazer um papel desse, assim. Muita vontade, é um sonho meu. No teatro, você falou que você já trabalhou com infantil. Também já trabalhou com peças adultas? Eu fiz... Não, eu só fiz peça infantil, por incrível que pareça, viu? Luciana Picorelli fazendo peça infantil. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Pois é, pois é. Mas eu sempre fiz. É porque, na verdade, a gente muda muito rápido. O carnaval é um lado de mulher bonita, mulherão. Então, eles acabam esquecendo um pouco os outros lados, as outras coisas. Então, acaba focando só nisso. Mas a minha vida foi sempre fazer peça infantil. E falando sobre carnaval, né? Voltando um pouco a esse assunto. Conta um pouquinho dos babados que acontecem lá. A gente sempre vê essas coisas nos bastidores. Fulano brigou com não sei quem. Fulano se estapeou com não sei quem. Não precisa falar nomes. Mas tem mesmo isso, assim, tem mesmo essa coisa de uma querendo estapear a outra para querer aparecer, querer buscar, assim, os holofotes, a mídia? Como é que é isso? Olha, se não fosse triste, seria cômico. Mas, na verdade, rola muito, sim. Carnaval, se não tiver briga, não tiver pancadaria, não é carnaval. Infelizmente, o Rio de Janeiro virou um comércio. O carnaval virou um comércio. Você tem que pagar para sair, você tem que se sujeitar a essas brigas, a essas confusões, porque é guerra de vaidade, é muita mulher bonita junta. Então, não dá muito certo, né? E realmente rola isso. E eu estou um pouco cansada disso, assim, porque eu não sou muito de briga. Eu sou mais da paz. Mas, na verdade, você leva um tapa na cara, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, por isso que eu estou me distanciando, assim, do carnaval. É uma tristeza, né? Eu gosto muito de estar ali na Sapucaí, na avenida, puxando aquela bateria. Mas, eu não sei, quem sabe, adeus. Vamos ver até lá, muitas águas vão rolar. E, quem sabe, as mulheres se unem mais e esquecem a vaidade. As pessoas conseguem ser mais amigas. Lucena, vamos falar um pouco agora de beleza. Você faz algum tratamento especial para estar mantendo uma boa forma, o cabelo bonito, o rosto? Como é que é isso, assim? E uma coisa importante que eu queria te perguntar. Você acha que beleza é mesmo uma coisa de dentro para fora? Eu conheço várias mulheres lindas que você conhece e você não acha ela tão linda como se você não tivesse conhecido, sabe? Eu acho que você tem que ser bonita por dentro primeiro. E, por fora, acho que é normal. Você olha para um homem, assim, você se interessa quando você olha, né? Mas, quando você conhece ele e vice-versa, se o cara não for legal, não for bonito por dentro, você acaba, a beleza por fora acaba matando. E o que você faz para estar mantendo a sua boa forma? Você faz academia? Você cuida da sua alimentação? Tratamento estético? Olha, eu malho para comer, né? Eu sou muito relaxada, assim, como sou chocólatra. Então, não tem como você manter. Mas eu malho para poder comer. Mas eu chego na academia com um sorvete, com uma barra de chocolate, as pessoas até acham que eu estou até de brincadeira, mas eu vou para a academia porque tem que ir, eu não sou muito enxergada, não. Minha mãe era, nossa, eu usava um vestido longo, ela queria que eu cortasse o vestido e usasse corto. Eu queria ser médica. Eu era louca para ser médica. Minha mãe, médica nada, tá maluca? E é isso aí. Esse foi o Top Show de hoje. Um grande abraço. Até a próxima semana. E para terminar, vocês ficam com belíssimas imagens da Provença e companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho